Boa noite, boa noite Sr. Presidente do Congresso, Sr. Presidente do Partido, caros companheiros. Temos neste momento um enorme caos na saúde em Portugal, como de resto vemos todos os dias. Já nem falo das dificuldades que há em as pessoas terem acesso a um médico de família. Na prática o que vemos é que o número de utentes cheio médico de família praticamente duplicou durante esta gestão socialista. Também não falo dos problemas que todos temos para aceder a uma consulta de especialidade, para eventualmente necessitando ser operado, esperar meses, às vezes anos, para conseguir resolver o problema. A menos que tenha um seguro de saúde, é para esperar e desesperar. Mas agora temos uma novidade adicional, que é o encerramento de urgências múltiplas, pelo país fora, das mais variadas especialidades. Há encerramentos em Porto Alegre, no Algarve, em Braga e dificuldades no acesso em Almada ou também aqui em Lisboa. E de facto a pessoa fica na dúvida, quando assiste ao telejornal, se estamos a ver aquilo que são as urgências do país ou o boletim do trânsito. Tais são os interrompimentos que todo o sistema tem. É verdade que o problema não é de agora, já existe há muito tempo, mas agora de facto agudizou-se. A senhora ministra diz que a oposição fala, 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 mas não faz nada. Pois bem, na prática, os senhores é que lá estão, há seis anos nesta legislatura, nestas últimas duas décadas, também com predomínio naquilo que é a governação, inclusive a senhora ministra, nos últimos quatro anos. Mas o que nós constatamos é que eles falam, falam, falam e tomam decisões erradas. E portanto, pior do que não fazer, ainda complicam aquilo que é a resolução do problema. E assistimos a isso de forma repetida. Dizem que o PSD não tem alternativas. Tem, apresentou-as, são claras, alternativas que permitem reforçar o Serviço Nacional de Saúde, que permitem melhorar aquilo que é o acesso das pessoas, que permitem incluir na resposta aquilo que é, quer o setor privado e também o setor social. Porque, para os portugueses, eles querem haver os seus problemas resolvidos. Apenas por preconceito ideológico é que continuamos com estes problemas. Mas constatamos, de facto, que este Governo não é capaz de fazer reformas. Constatamos também que, se na legislatura anterior, de alguma forma, podiam alegar estar reféns da extrema-esquerda, agora, com uma maioria absoluta, aparentemente ainda mais dificuldades em concretizar o que quer que seja, o que é, de resto, inexplicável. Temos o Sr. Primeiro-Ministro a dizer que os problemas se resolvem na segunda-feira. Enfim, acho difícil que assim seja, na medida em que sempre houve fins de semanas prolongados, sempre houve feriados em Lisboa, e o país não é só Lisboa, e, portanto, este argumento é, de facto, um argumento pobre para quem não tem, efetivamente, uma solução para o problema. Vão-se criando comissões e grupos de trabalho, mas, na prática, aquilo que verdadeiramente interessa aos portugueses e a todos nós, que é a resolução do problema, continua a não acontecer. De facto, esta capacidade de resposta de todo o Serviço Nacional de Saúde tem dependido fortemente daquilo que é a resiliência dos profissionais. E essa resiliência esgota-se, de facto, porque se não vêem mudanças de fundo, se não vêem soluções para os seus problemas, do ponto de vista daquilo que é a qualidade assistencial, aquilo que é a sua capacidade para tratarem dos seus doentes, também não vêem a resolução daquilo que são os seus problemas sindicais, profissionais. Houve, durante a última legislatura, praticamente uma ausência de reuniões, agora passou a haver reuniões, mas as reuniões, aparentemente, não vão a lado nenhum. E, portanto, do ponto de vista sindical, estamos também, mais uma vez, num enorme impasse e importa que também a contratação coletiva e as diversas ferramentas que temos possam, efetivamente, encontrar as soluções para que possamos progredir. Deixem-me que deixe uma nota também sobre aqueles que mais próximos estão dos cidadãos, os autarcas. Eu, agora, também sou autarca e sinto todos os dias aquilo que as pessoas dizem na rua, aos problemas que enfrentam. E, de facto, não temos encontrado muitas soluções para aquilo que precisamos. O sucessivo agravamento dos custos de uma série de bens, aquilo que é, e bem, a melhoria das condições salariais daqueles que menos recebem, acabam por estrangular, de forma muito significativa, aquilo que é a capacidade de intervenção das autarquias. E, portanto, é preciso rever também essa componente e é preciso também valorizar cada vez mais os autarcas, aqueles que trabalham todos os dias no terreno para resolver os problemas. Quero deixar aqui uma palavra também aos portugueses. O PSD não pode ser apenas o bombeiro que vem extinguir os incêndios deixados pela gestão socialista. Já o fizemos demasiadas vezes. Já o fizemos com Pedro Passos Coelho e tivemos, de facto, a capacidade de melhorar muito aquilo que era o nosso país durante o tempo de Cavaco Silva. E, portanto, precisamos de pôr novamente os nossos serviços a trabalhar para os portugueses. Melhorar na saúde, na educação, na justiça, na inovação, na transição digital, na transição climática, tudo áreas em que nós temos pergaminhos e que eu espero possamos voltar a intervir. Temos que atacar a pobreza, temos que atacar a desigualdade e é isso que esperam os portugueses, para que todos e cada um possam ter igualdade de oportunidades para realizar plenamente aquilo que é o seu potencial. Mas, para isso, temos que nos preparar. Temos que nos preparar e fazer reflexão interna. Já o fomos fazendo. Temos os quadros para o fazer, temos a capacidade para o fazer. E, portanto, queria aqui saudar também o Jorge Moreira da Silva por aquilo que fez para trazer para cima da mesa a questão dos Objetivos de Elemento Sustentável e também dar aqui uma palavra ao nosso Presidente, pelo que disse ontem, naquilo que diz respeito, quer à Academia, quer ao Conselho Estratégico Nacional, que me parecem ferramentas absolutamente essenciais para que essa reflexão possa florescer e que a possamos pôr ao serviço também do Partido. Gostava de sinalizar a questão da comunicação, que é uma área em que nós temos que combater aquilo que é uma máquina de propaganda socialista, mas, mais que isso, temos que fazer chegar às pessoas aquilo que são as nossas ideias, aquilo que são os nossos projetos. E, portanto, precisamos de construir um Portugal que tenha todas as condições para que todos possam realizar o seu potencial. Temos, portanto, que acreditar em nós próprios, temos que levar os portugueses a voltar a acreditar em nós. Muito boa noite. Viva a PSD. Viva Portugal.